Agora é falando sério Não, mais sério Mais sério, mais sério Mais sério, mais sério Eu tenho que fazer ver o retorno Sério? Sério? É sério mesmo Mas sério, mas sério Eu posso falar, eu posso falar Não, 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 não Eu falo sério, eu falo sério Fala sério Fala sério, fala sério Fala sério, cara Eu tô falando esse filho da puta Do SBT assim Não, é sério, é sério O cara parou no... Mas tu me garante que isso é sério, César? Caralho, velho Você tá nervos bêbado e é muito da hora, velho Eu tô bêbado Eu não... Tô falando sério Tô falando sério Sério? Falando sério, falando sério Falando sério Eu falo sério, eu falo sério Porra, fala sério Fala sério, cara Ninguém tá falando sério aqui Fala sério Fala sério Fala sério Eu acho que tá na hora de você juntar com o Argos E falar... Tem uma conversa muito séria, assim Falando sério Falando sério Não, 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 não Fala sério, fala sério Eu tenho que me zoar perante a revolta, cara Não, 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 não Fala sério Fala sério Pra que que eu preciso de inimigo Se eu tenho gente que nem vocês como a... Me refudiar Daia, 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 daia Curada Daia, 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 daia Bensina Daia, 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 daia Raiquila Daia, daia Genial Pois é, o YouTube me fudeu pelo cu, cara Ele comeu meu cu gostoso Que delícia, cara Então, cara Tipo assim, o YouTube comeu meu cu tão gostoso Olha só, olha só, olha só O YouTube comeu meu cu tão gostoso Que eu vim parar no X-Tubes, cara Eu vim parar no X-Tubes, cara Então, puta, vai vendo, então, cara Serena Florinho tá dizendo Comeram no teu cu, cê tá nevado Se deram o vídeo, tá dizendo Legal, cê tá sensacional Viva Sério Neves